Olá pessoal, está no ar o Agora News, aqui você sempre estará informado, mas antes de começar o vídeo, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e curta esse vídeo. Kauan Raymond relembrou recentemente da cirurgia no quadril em que ele fez no ano de 2010. Na época ele estava gravando Passione na Rede Globo e ele falou que teve um problema no fêmur durante a preparação para o personagem e ele disse que precisou ser operado. Ele disse assim, o excesso de exercício físico pode ser prejudicial quando fiz uma novela chamada Passione. Meu personagem era um ciclista e eu queria ficar com as pernas fortes. Comecei a malhar muito, pedalar, pedalar, acabei operando meu quadril. Descobri que tinha uma má formação do fêmur, tive que andar de muletas. Foi um momento muito difícil em todos os aspectos, a região do quadril é uma região difícil para namorar. Eu tive uma depressão por conta da endorfina. Eu estava acostumado a ter um shot de endorfina diário e parei de ter. Depois eu me recuperei, mas eu tive uma grande cicatriz, não só física, uma cicatriz na minha potência como homem. Então gente, essa foi a notícia sobre o ator Kauan Raymond. Deixe aqui nos comentários se você gosta dele e uma nota de 0 a 10. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o fim. Até o próximo e até logo!